Fala minha tropa, tamo aqui para mais um pack open e dessa vez vamos na box do Milan Mais uma conta aí do nosso inscrito aí, patrocinador do canal, Neto Barbosa, nome da fera aí Queria mandar um salve pro homem que representou a conta aí, já teve aí 43 giros e já tirou o menino aí rapaziada Mostrar pra vocês aqui, ordenar pro contra-ataque, já chegou o Pirlo E vamos em busca aí com o 3k do Maldini, vou começar ali dando um giro de 100 em 100 Aí quando chegar ali eu dou uma de 900, fechou? Então vamos começar de 100 em 100 e depois vem um giro de 900 Mas desde já aí rapaziada, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí Se vocês foram nessa box, quem vocês tiraram? Se tá valendo a pena, meu ponto de vista vale a pena ali o Pirlo e o Maldini, os caras são bravos Neto já pegou o Pirlo, tem mais 3k aí agora, espero que a gente consiga tirar o Maldini né Tomara, tomara Então já deixa seu like aí, já fortalece deixando vários likes, vários comentários aí Só bora né, de primeiro girovski aí Já pensou eu vim aqui nesse primeiro cabo pack, pai Vamos Primeiro girovski É Só bora né Itália, três estrelas de leve né Naquele naipe Vamos ver quem é fera aí Lauriente Lauriente Bora Chega de dois caras ali, eu lasco-lhe um giro de 900 para ver se dá sorte né Depois continua de 100 em 100 Maldini Maldini Aqui é o canal dos pack, mano Quem quiser representar sua conta aí pra gente fazer pack up é só mandar rapaziada Que a gente traz vídeo de pack de domingo a domingo se vocês quiserem Só bora, bem-vindo Maldini Essa box do Meila aqui é roubada, meu irmão É uma das boxes que eu acho mais difícil do cara conseguir tirar jogador, velho Da outra vez mesmo Eu pegar o Nesta, eu tive que zerar a box praticamente, tá ligado Essa box aqui do Meila é muito roubada Vamos Vamos Nada Vinte e quatro camisa do Meila né Deixa eu ver quem é fera aí Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando Tá esquentando DJ nesse cão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Difícil Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanta estrela é né Itália É Três estrelas É Mano Está naquele padrão né Quem tá no toque é ele Tocar aqui no homem Alisar ele Destruidor Calma, nem agora não Só fica esperando a listrinha ali no campo, tá ligado? Da emoção Tá precário Tá precário Diz a dez Acho que é o Deixa eu ver o meu nome dele Acho que é boga Ele veio Boga Comenta aí rapaziada Se vocês tirou alguém aqui Ou se vocês estão economizando de moeda aí pra quinta-feira né Talvez possa ser que vem a boxe do Milan Ô do Milan que é do Barcelona O R10 cara É agora Deixa eu ver Não sei que lá Martins Deixa eu vender esse cara aqui Olha lá Olha lá Ele já upou perna já A gente tirou perna pra ele ir lá no giro de 900 rapaziada Daqui a pouco vem o giro de 900 aí hein Já já Vamos assim pra ver da colé Bem vindo Tá difícil Tá difícil Aumentou Aumentou Calma Aumentou pra 4 estrelas Eu acho que é aquele cara lá que jogou muito na copa velho Deixa eu ver se não é ele É ele mesmo Ele é o que? Meia versátil 5k hein Já foi 5k Pelo menos já vê perna né rapaziada Pelo menos já vê perna Já desceu mano 3x20 Quem é essa fera? Mirete Sei lá quem Tá aqui valor do jog... Passi longo Valor do jogador Fabi da colé Bora Você criando aquele clima terrível Você tá doido Acho que vai vindo uma de 900 hein mano Era pra ser só sem jogador aqui né não rapaziada Aquela outra box lá tava boa A dos big time Porque era só 50 mano Tá chegando a hora mano 900 é um tiro, um sonho e uma tristeza ao mesmo tempo cara Pérez Bem vindo, bem vindo Maldinho Vindo A box ladrona Peraí que eu vou Vou vender um jogador ali Os jogadores Pra gente ir lá no tiro de 900 Mas já deixa esse like aí também né rapaziada Pelo amor de Deus Primeiro um tiro de 100 né Pra ficar ali 2.900 moedas Ô 2.900 que é 1.900 que cálculo doido é esse meu véi A gente não quer você não Valeu Valeu pai A gente não quer você mano Esqueça Já pensou Já pensou? Camisa 25 Mara que eu não sei se que é... O Rinaldo É agora hein rapaziada É agora hein rapaziada É agora mano É 900 e deixa bastante like aí Bem vindo Maldinho Veio nada rapaz Deus foi merda mesmo Agora vamo de 100 em 100 mano Já tamo na merda mesmo É É ela ia mandar 5 estrelas Que ela é bandida Vamo de 100 em 100 né Meu Deus Será que vamo de F tropa? Será que vamo de F mano? Tô achando que vamo de F hein véi Já tô preocupado cara Pô Konami Eu tô 5 estrelas pai Brinca muito véi Aí vai vim 3 estrelas que ela é bandida agora né Vai se criando aquele clima Vai se criando aquele clima Desagradável Por que não deixa as pessoas verem sobrando Mago do pé que tá falhando o olho Mago do pé que está falhando o olho hein rapaziada 3 3 7k Pia se não tivesse fininho né boy Ainda tô na expectativa Eu tenho mais 6 giros Ah essa listra aí do campo não vai escurecer cara Faz a boa Konami Faz a boa Fortalece a gente aí mãe Aquele jeitão mãe Só nos ajude hein Tempos difíceis Criam homens fortes Homens fortes Criam tempos fáceis Tempos fáceis Tão nos fortes Cadê a lista da felicidade hein Cadê a lista da felicidade hein Cadê a lista da felicidade hein rapaziada Deixa eu ver quanto estrela foi mano Deixa eu vender esse cara ali né Deixa eu ver quanto estrela foi mano Deixa eu vender esse cara ali né Bora Vai vir agora 5 giros 5 giros 5 giros é um sonho Aí a pessoa vindo na Dona é muito azaca Já foram 70 giros mano Sabe o que é isso 7k mano Eu digo a vocês que essa box do Miller é muito roubada mano Não fica a lista da felicidade cara Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Tá lá velho Os caras tudo do ladinho cara Vindo lá do Dona Doni Do lado do Maldinho veio Bastoni Eu fico na expectativa velho E sou frustrado ao mesmo tempo tá ligado Não manda 5 estrela não mãe Ainda tá na expectativa né A bicha é ladrona Três últimos giros é um sonho mano Pra quem tava com 3k Imagina Nada é nada cara Deixa eu ver 4 estrelas ó Pega a visão Ela vai mandar agora Se ela não mandar agora Ela vai mandar um cara 5 estrelas Pra que? Pra que 5 estrelas? Pra na outra O último giro ser 4 3 estrelas tá ligado? O script dessa Konami é uma honra velho Pega a visão Opa aqui bicho Olha isso aí mano O arredor dos caras ali velho Cê tá doido mano Espia vou até deixar aí Vou até deixar aí Esse cê tá maluco boy Vem agora viu Ela quebrou o script aí Ou é ou é 3 estrelas E vai ser nessa música da sorte hein E vai ser nessa música da sorte hein F no chat O que é isso bicho? Quem é esse cara aí? É isso aí né? 3 caras Não veio os cara Ainda tem 75 giro aí Mas tamo junto rapaziada Deixa o like nesse vídeo aí Comentem muito F aí nesse vídeo também Pelo amor de Deus pô Pra fortalecer F F F F F no chat mano Opa ali Bota aí os cara Posto de bola Contra ataque Contra ataque Olha pra lá Contra ataque né Agora foi contra ataque rápido ali Contra ataque não Por fora véi Passe longo Foi tudo colado véi Tá perto né? Tá mais perto do que antes Então é isso aí rapaz Muito obrigado quem assistiu até agora Deixa seu like Comenta muito F no chat aí Nos comentários Tamo junto vou indo nessa Fui Tchau Tchau, tchau.